Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi A mulher que pega foi, se tem o traje de viúva Raposa que come uva, tem o dente degotado Homem que faz machado, já pode chamar ferreiro Nego do bem-se-coveiro, tem o pé aparentado Rádio Web E.O. Aqui se faz, aqui se paga Bom dia, companheirada. Mais uma edição do Mimimi Cultural Hoje, pendendo muito para o lado artístico, estamos com três músicos O Falso Prado, que além de ser músico, é cineasta O Bolívar Almeida, que além de ser livreiro, é um cantor, compositor E o Carlos Mosman, que é músico, que é letrista também, não é? É Um prazer imenso recebê-los Jornalista avô Jornalista avô Jornalista, também jornalista Que ótimo Falso, me fala um pouco do trabalho que você tem musical Bom, eu sou compositor, eu trabalhei com o Gelson Oliveira Cantor aqui de Porto Alegre durante muito tempo Ótimo, o Gelson é maravilhoso Mas sempre tive um trabalho de compositor e a partir do ano 2000 Eu encontrei um amigo antigo e a gente começou a fazer música Que é o Caetano Silveira, compor, não é? Sim Ele tem um programa na TV Assembleia de Música também E começamos a compor e fizemos A gente venceu o Festival da Moenda, da Canção, em 2003 Sim E a partir daí, essa vitória nesse festival nos incentivou a continuar compondo E aí, a partir disso, fizemos três discos Dois pelo FUN ProArte e um pela Funarte do Rio de Janeiro Nós ganhamos o prêmio do Pixinguinha em 2009 E com isso fizemos o terceiro disco, chamado Cidade Baixa Que é o que mais definiu o nome da nossa banda Porque eu não canto, eu sou compositor Mas o nosso grupo sempre trabalhou com três cantores O Alex Alano, a Ana Krieger, que cantava no Delicatessen também E a Andréia Cavalheiro, que trabalhava no Hardworking Então, sempre esses três vocalistas Ótimos Ótimos Então, eu que já não cantava, muito menos Não precisei mais cantar mesmo E um grupo sempre, com grandes instrumentistas O Vitor Peixoto, que toca com o Borghettinho hoje Já não toca mais com a gente, mas gravou esse disco Que eu te trouxe aí, o último Cidade Baixa Pelo qual nós ganhamos o Prêmio Assuriano de Melhor Disco MPB em 2009 também E esse disco foi indicado naquele Prêmio Nacional da Música no Rio de Janeiro Como o Melhor Grupo Instrumental Fomos indicados, não ganhamos, mas fomos indicados Ficamos orgulhosos A indicação já vale É, imagina Num Prêmio Nacional Em todo o Nacional, claro Então, paralelo a isso Agora pretendemos lançar o próximo trabalho o ano que vem Já estamos terminando as composições e tal Com o mesmo grupo, praticamente E, paralelo a isso Eu sempre trabalhei como produtor cultural Fiz jingle, sabe? Para viver de música a gente tem que se... É muito difícil, é um malabarismo É, e ao mesmo tempo... Tem que ser de circo Às vezes a gente não... Às vezes também, de uma certa forma Eu não reclamo disso, eu acho legal Porque o fato de uma pessoa ser músico Não precisa ser necessariamente só músico A gente pode ser várias coisas no meio artístico Múltiplo E, às vezes, a necessidade te faz projetar as coisas na tua cabeça E ir atrás delas, né? Então, eu trabalhei muito como produtor cultural Já aprovei projetos em todas as instâncias Aqui, federal, estadual E esse último Esses projetos estaduais me oportunizou Realizar dois filmes Sim Em três anos Em 2017, eu aprovei Esse projeto Festival Cidade Baixa Que depois nós vamos falar sobre ele Sim, sim, sim Em 2017, eu aprovei o Festival Cidade Baixa Que era um painel sobre a Cidade Baixa Da história cultural Porque a Cidade Baixa é sempre um assunto controverso na cidade Gente que reclama Gente que não quer a bagunça, não sei o quê Mas a Cidade Baixa sempre foi O centro cultural O centro cultural na origem da cidade Sim Todo Tinha e tem ainda aqui Lombos Boemia Boemia Cidade Baixa Atual Que foi feito pelo Marcelo Liotti Fizemos oficinas de música e de teatro Fazem parte desse projeto Música ministrada pelo Giovanni Berti Percussionista que trabalha com todo mundo Mais o André Correia E de teatro pelo Zé da Terreira E o Cirmar Antunes Que são dois atores Agora em novembro Ah, é? Ele está nesse projeto Então fizemos essas oficinas Essa exposição fotográfica Shows, né? Que é aí onde estavam Na primeira execução desse projeto em 2018 O provado em 2017 Aconteceu em 2018 Nós fizemos Passo Fundo, Carazin e Erechim E aí estava o meu grupo O grupo Cidade Baixa A Elisa Meneghete Que é a filha da Cláudia Meneghete Da atriz Que faleceu há pouco tempo Mas é uma menina com super talento Uma super cantora Que é uma tipo da nova geração Assim, né? E o Zé da Terreira Tinha também uma outra banda Na primeira edição Que era o Trem Imperial Que não participa dessa agora Que nós vamos Na verdade, nós estamos, então Fazendo já a segunda vez A circulação desse projeto Que iniciou em 2019 2017 É a segunda etapa Segunda etapa agora Em Canoas e Camacuã Mas eu vim aqui hoje Para falar sobre Canoas Que é mais perto Mas estava... Espera só um pouquinho Nós vamos terminar Aí fiz um filme Um curta-metragem Sobre a Cidade Baixa Falando de toda a história De toda a história Não, que é o que cabe Num curta-metragem Mas falando, esclarecendo E é uma ódio a Cidade Baixa Porque eu adoro a Cidade Baixa Eu adoro De dia e de noite E acho que Porto Alegre Precisa entender melhor O que acontece ali O que sempre aconteceu ali Está certo O livro me explica Eu te conheci como livreiro Professor também Ele licenou há algum tempo O que te levou a esse lado artístico É um retorno Na década de 70 Nós dois integramos Inicialmente um trio A partir de um ano De existência do trio Viramos um quarteto Do qual Um dos integrantes Foi o quarto elemento Já faleceu Que era o Jari Costa E o outro Que era inicial conosco Era o Agostinho Lix Que era o nosso Arranjador Era o nosso solista Que foi o único Que se profissionalizou Já no momento Em que o grupo Se desfez No inverno de 78 E nos últimos anos O alemão e eu Temos nos Nos encontrado Com uma certa frequência E surgiu a ideia Da retomada Da música Juntos E aqui estamos Foi em março Final de março Começamos a ensaiar E tal E a primeira Apresentação Aqui em Porto Alegre Foi na festa Do meu aniversário Eu sou do dia 4 de setembro A festa foi no dia 6 Ali no Sindicato dos Bancários Então Que nos apresentamos Pela primeira vez Em Porto Alegre Nessa nova Formatação Somos uma dupla E o nome da dupla Vou vivendo E vou fazendo Porque Ambos somos Avôs E é necessário Que isso Fique caracterizado Sim Os dois Os dois são Avôs E os dois Faz E os dois Vivem Então Vou vivendo E vou fazendo São os dois Isso É o nome da dupla Não dá para separar E esse Esse é o Não Não Os dois Fazem Graças a Deus E vocês fazem o que? Poesia Música O que é? Vocês intercalam coisas? O que nós fazemos É música Autoral A responsabilidade maior No tocante É a composição É do alemão É jornalista Sim E já naquela época Era ele O responsável Porque essa é uma das marcas Daquele grupo E agora da dupla Música Autoral Sobretudo Embora tenha uma Que outra Canção Popular Muito conhecida E que nós Podemos apresentar Dependendo da Da situação E agora Estamos fazendo Também algumas paródias De canções Muito conhecidas E vocês vão apresentar Algum número Para a gente aqui? Eu só pedi Já pedi Já pedi Eu só vou assim Dar uns recadinhos Eu agradeço A audiência Da Valneia Trapp Tatiana Gomes Dos Santos Mauro Rocha Roberto Rodrigues De Brasília Que me ligou Que está assistindo O programa E está gostando muito Tem mais recadinhos Para dar Nosso site É www.radiowebeo.com Pode acessar Pelo Facebook Rádio Web E Travessão Ou Ou Facebook .com Travessão Rádio Web EO No Twitter E no Instagram É Arroba Rádio Web EO Tudo junto No Youtube É Rádio Web E Travessão Ou E o contato Com o nosso WhatsApp É 99 748 8759 Para anunciar com a gente É muito simples Basta contatar Uma agência de propaganda Se vocês quiserem fazer Um negócio com a gente É só ligar com 3191-3082 E falar com a nossa mesa de negociações Vamos à música? É para já Ó poderoso orgulhoso Tu queira me responder Uma pergunta pequena Que o povo sabe fazer O que se leva O que se leva a morrer O que se leva a morrer O que se leva a morrer De um sorrisão De um sorrisão Amarelo Amarelo Feito de rio e de mato Não tinha nada mais belo Mas teu orgulho é tão grande Maior que um caminhão Não cabe mais no teu carro Não cabe na tua mansão E quanto mais ele cresce Menor fica o teu coração Quando eu era um passarinho Posei no dedo de Deus Tomei guarapa da boa Que ele me ofereceu Formemos uma dupla caipira E ele não mais esqueceu E ele não mais esqueceu Muito lindo Parabéns Ótimo Vou retomar aqui com o Fausto Fausto Você está com um projeto Participando de um projeto Em Canoas Canoas também tem a crescência cultural Acontece de tudo lá Que é uma beleza isso aí Que coisa boa A cidade está desenvolvendo bem Esse lado cultural Acho que sim Acho que sim Eu fiz há pouco um outro projeto lá Chamado Laços do Ofício Que a gente fez oficinas para crianças Em situação de vulnerabilidade social E deficientes intelectuais Que gerou um outro filme Que gerou um outro filme Que gerou um outro filme Essas oficinas E aconteceram também em Canoas Além de Viamão, Porto Alegre e Gravataí E achei Canoas super movimentado mesmo Coisa que eu sempre falto em Porto Alegre Porto Alegre já foi melhor Sim, Porto Alegre já foi melhor Mas está passando por um momento bom Tem coisas boas para assistir Então esse projeto O Festival Cidade Baixa É a segunda etapa Aquele que eu te falei no início Que acontece agora Dia 29, semana que vem Na próxima terça-feira No Teatro do Sesc em Canoas À tarde vão acontecer essas oficinas De música e teatro Mas já estão tomadas As vagas já estão encerradas Mas à noite tem a exibição do curta-metragem E os shows, três shows Então, três pocket shows Vai ter debate? Vai ter debate? Não, não vai ter debate A gente fala sozinha Vai ser uma palestra Não, não vai ter uma palestra Vai ser a exibição do filme E o show É um show de verdade Não é um show casual E é um ingresso para isso? É tudo entrada franca É um projeto financiado Pelo governo do estado Pelo Pro Cultura Do governo do estado do Rio Grande do Sul Então é entrada franca Que ótimo A partir das 20 horas Mas às 21h30 20h para as 20h Já está tudo encerrado É um curta-metragem E três pequenos shows Com banda, tudo Equipamento de som Não é uma coisa informal Um debate Como possa parecer É um espetáculo Onde está inserido Uma exibição desse curta-metragem Porque a ideia do projeto É dar essa noção Dar esse painel cultural Da Cidade Baixa Musical e cultural Carlos, me explica uma coisa Tu trabalhava como jornalista? Pois é, na verdade Eu trabalhei como jornalista Sim Trabalhei alguns anos Como jornalista Até Até o dia que fui Fiquei desempregado E aí me meti em empresário Trabalhei com marketing Com propaganda E lá pelas tantas Houve uma eleição Em que se elegeu O Tarcísio Prefeito de Novo Hamburgo E aí eu fui compor o governo Como Primeiro como Diretor do Orçamento Participativo Que foi uma coisa bem Interessante de fazer Bem legal E depois como secretário de Cultura Da cidade E aí O que eu acho Que o melhor fiz Como secretário de Cultura Foi oportunizar Que os outros fizessem Sim, sim Isso é importante Então Implantei o sistema De Distribuição das verdas públicas Através de edital Evitando aquela negociação De balcão Sim E o edital Na verdade Definido pelo Conselho de Cultura Isso é Bem legal Me sinto muito feliz De ter sido feito Porque continua A administração agora É do PSDB Depois de oito anos De PT Mas o secretário de Cultura Lá mantém As programações Que tu propuseste Mantém Esse sistema Sim De edital De edital De transparência É De transparência Então Claro Eu tenho outras Outras divergências E tal Mas ele também Tem comigo Como secretário Portanto Tudo bem O importante é que Nesse ponto Que é o mais importante Esse aspecto Ele foi fiel É Está sendo mantido Está sendo mantido Se deu conta Que era uma medida Importante para a cidade Além de se dar conta Também Vamos dizer assim O movimento cultural Aceitou bem E também garantiu Não acredito Que o secretário Não quisesse manter Entende O atual secretário Mas é que tem Uma pressãozinha Uma pressãozinha Então A pressão Do movimento Fez com que Mantivesse Garantiu Que se mantivesse Isso Isso é muito importante A classe mesmo Se une Exatamente Propõe Eu A primeira Rádia Web Do Brasil Observem É Rádia 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 Está certo Isso é bom Isso é bom Falso Você estava me falando A gente estava conversando Antes que você trabalha Na área de marketing De jingle Como é que você faz Como é que você desenvolve Esse trabalho Não Marketing não Eu já trabalho Fiz jingle Há muito tempo Faço ainda Quando aparece Eu trabalho Mais vinculado Ao Cepete Era a Ju de Los Santos Que era sócio Do Geraldo Flack Na Plug Sim Depois que o Geraldo Faleceu O Cepete Abriu Uma empresa De jingle Chamada Fonfon Sim E Eu sou Um das pessoas Que fazem jingle Para ele Sim Faço também Assim individual Já trabalhei Muita campanha Política E muito jingle De varejo E tal No passado Mas ultimamente Eu estou mais Envolvido Nos projetos culturais Meus particulares E o jingle É uma coisa Que acontece esporadicamente Mas já foi mais Frequente na minha vida Tá E além desse Dato do dia 29 Como é que está a tua agenda Para os próximos meses Quais são os teus projetos O festival Cidade Baixa Acontece na outra semana Dia 7 Dia 6 De novembro Em Camacuã Ah, Camacuã É a mesma coisa também No Sesc Que é sempre nosso parceiro E o Sesc Tem uma estrutura maravilhosa Em todas as cidades Do interior Então O conteúdo Que a gente possa produzir Eles sempre estão Eu frequento o Sesc Aqui do Porto Alegre Da Alberto Bins É excelente O auditório é muito bom Novo Também Trabalho bem Tem teatro em Novo Hamburgo Até esses dias O teatro está fechado Está fechado Esse é um dos problemas Do Sesc? Não Não O teatro do Sesc O Sesc não tem teatro Não tem teatro em Novo Hamburgo Tem teatro municipal Que está fechado Ah, sim Ah, que pena Mas o Sesc tem Leva Muitos espetáculos Fazia sempre Em parceria com o município Que aí seria o teatro Para isso E coisas muito boas Coisas muito boas Eu lembro lá De um espetáculo Sobre o Sobre o Aquele tambor grandão Sobapo Sobapo Que foi apresentado Pelo Serraria Mais dois parceiros Eu não lembro Eu não lembro o nome agora Serraria o Mimo Maravilhosa O Mimo Aires Ah, sim De arrepiar Isso e muitas outras coisas também Cantores lá do Espírito Santo Cantores populares do Espírito Santo Mostrando Então tem Oferece uma riqueza muito grande Sim Mas tem uma dificuldade de divulgação Oferece, mas não divulga Ah, mas é uma pena Eu não sei qual é o problema que acontece Mas deve haver um problema Porque Algum problema de interesse, talvez Não sei Mas eu acho que a pessoa que usa o Sesc Ela tem realmente que ela fazer Ela tem que divulgar Ela tem que divulgar Se confiar que vai Mas está bom Oferece Imagina Um espaço super profissional São passagens que viajam pelo Brasil inteiro Bom, então Trabalha um pouco na divulgação Fazer uma outra parte Se apresentar Eu não sei como é que está o repertório de vocês Como é que vocês Estão com muitas músicas Vocês podem fazer um show Como é que é isso? Inclusive no último domingo Anteontem Nós cantamos lá na Lomba Grande Na temba da Tenda da Pipa Mais de uma hora de cantoria Ah, então Maravilha Sim, sim Temos um repertório Para encarar um palco Não há problema nenhum E eu quero falar um pouco Sobre a característica do nosso trabalho Embora cantemos em dueto E brinquemos com ser dupla e tal E até mesmo Nessa letra que Cantamos agora Falamos em dupla caipira Brincando com Como se pode ver A nossa maneira de cantar Não pode ser confundida Com aquilo que Se conhece por dupla caipira E principalmente com música sertaneja Embora Nós não temos Restrição A música sertaneja Como alguns chamam de caipira Em si Mas em relação àquilo Que nos últimos 20, 30 anos Se apresenta como sendo Isso sim Aí temos realmente Porque é uma monotonia só E como pode ver Tem letra Tem composição Em tudo Tanto nas letras Quanto nas melodias É uma monotonia só É sempre a mesma coisa A mesma maneira de cantar A temática Pavorosa É Então E como a realidade é muito rica Nos apresenta Uma diversidade Tão grande Quanto A da nossa própria população E os problemas se acumulam E nós não temos Nenhum medo De enfrentar esses problemas Nós falamos deles Com clareza Como devemos fazer Como Para que serve a arte Enquanto proposta Serve para produzir beleza E reflexão No mínimo Essas duas coisas Devem estar presentes na arte Seja ela A música O cinema O teatro A escultura A pintura Qualquer arte A boa arte Se caracteriza Sempre por isso No momento que fica Uma coisa só Bom Perde a razão de ser Claro Vocês podiam apresentar Mais uma música? Vamos Também pode ser Um pouquinho Confundido Se vocês fizerem Poesia também Parece que vocês Declamam também Até isso Até eles Eles fazem O que vocês acharem melhor Para o público Conhecer O trabalho de vocês Vamos ver Essa historinha aqui É uma historinha interessante Anarquia e disciplina Se encontrar Oi Elas voaram Uma grande capital Suas ideias Em ar do nível Discutir Oi Num debate Proveitoso Recordirá O primeiro Foi dizendo Logo assim Minha lei É que Nimin Só manda Eu Minha lei É que Ninguém Manda Nimin E o segundo Prontamente A respondeu Minha lei É que Nimin Só manda Eu Só manda Eu Viu Só manda Eu Só manda Eu Viu Só manda Eu Foi assim Que aqueles Dois Se aperceberam Que pensavam Em prefeita Harmonia Mas prefeita Da cidade Era prefeita Que mandou Os dois Para a delegacia E a morar Nessa história Meus amigos É que A história Nunca tem Qualquer Morar É um jogo Duro Sempre Cheio Dos Perigos Onde Sempre Manda Sempre Os Maior Ar Os Maior Ar Viu Os Maior Ar Os Maior Ar Viu Os Maior Ar Mas Pro Causa Que Um Dia Aconteceu Desencontrasse Dois Dois Sojeito Coisa Fina É bem Possível Que outro Dia A gente Seja Mais Feliz Do que Hoje Indica A Nossa Sina Muito Muito Obrigado Rádia Eu Aqui se faz Aqui se paga Rádia Rádia Falso Além desse filme Cidade Baixa Tu tens outro também Qual é o nome do outro filme? O outro se chama Laços do Ofício Laços do Ofício De que se trata? É Foi um outro projeto Foi um outro projeto Que a gente aprovou No Pro Cultura Sim E realizamos esse ano Agora faz pouco tempo A gente fez 16 oficinas Em Porto Alegre Viamão Piravatá e Canoas A metade Para crianças Em situação de vulnerabilidade social A outra metade Para deficientes intelectuais Oficinas de música E filmamos Essas oficinas E construímos Um documentário Sobre essas relações Pessoais Bem particulares Entre O músico Que está dando A oficina E as crianças E os deficientes Que participaram Das oficinas Que é uma coisa Muito importante A música E a atenção Para as crianças Da educação Enfim E para essas Que são vulneráveis Mais ainda Então esse filme Foi muito legal Realizamos o filme Realizamos o filme E passamos Voltamos às escolas E passaram Então eles todos se viram Foi muito emocionante Foi muito Muito bom Muitas lágrimas foram derramadas Por mim Inclusive Foi uma das coisas Que mais me deu retorno Assim Muito bom Me conta E você tem algum projeto De filme Para os próximos meses Para os próximos anos Tem um filme Tem um filme Que a gente está Procurando aí Financiamento Se Deus quiser Vamos conseguir Se chama O Sumiço dos Gatos Que é Uma coisa Um filme infantil Um roteiro infantil Que se passa Na redenção Ótimo Dentro da redenção Então é Uma coisa Mas não vou falar muito Para não dar azar Não, não Estou mais te tratando de gato No Brasil Não se pode falar muito de gato Esse trabalho Eu tenho um amigo Que é mestre capoeira Mestre trança Lá em Vambulgo Que ele Ele até se celebrizou Assim Por trabalhar Com Crianças Com deficiência E o trabalho Que ele fez E um dia Ele me contou Olha só Que interessante Que ele Ele estava Acostumado A chegar Sendo negro Em ambientes Brancos E as pessoas Olharem para ele Assim E que isso Sentir Ele sentindo Que as pessoas Tinha o receio dele Que não conseguiu entender Que mundo havia Atrás dele É o dia em que ele foi Apresentado A turma de alunos dele Crianças com deficiência Daí ele sentiu Esse Estranhamento Estranhamento Assim Que mundo é esse E Como isso Tem a ver Com Paulo Freire Dito Aprender Quando ensina Já vi teu botão Já vi teu botão Mas é muito profunda Essa reflexão Mas vamos voltar Ao nosso assunto Então tá A gente continua As livreiras Ou vamos para o livro Continuo sim É claro que Nessa altura do campeonato Com 70 anos Eu já não ando mais Com aquela mochilão Uma montanha De livro Carregando Que o corpo Já não aguenta Mas Continuo sim Mas tem outra clientela Certa Isso Eu tenho clientela Uma loja fixa Eu já tive E nela Participaste de muitas Atividades culturais Promovidas lá Sim, muitas Muito boas Mas continuo sim Atendendo a minha clientela Trabalho com livros Infantiz Inclusive Como esse que eu trouxe Para te mostrar aqui Que trata de uma questão Importante Que é A identidade De uma criança negra De uma menina negra Não é? Essas coisas Nós precisamos Ter a coragem De enfrentar Ao invés de fazer Como em quase toda A história brasileira Se jogar Os problemas Para baixo do tapete Ou então Construir um puxadinho Que Permanece Ao invés de ser Algo provisório Se eterniza É assim que nós Vamos resolver Os nossos problemas? Não O Brasil É Sem dúvida nenhuma Naturalmente O país mais rico Do mundo Segundo um estudo De um economista O Madison Dos Estados Unidos Abrangendo um período De Cerca de 120 anos Das últimas décadas Do século XIX Até 1970 O Brasil Teria sido o país Que mais Produziu riqueza O país cuja riqueza Mais aumentou Naquele período E a pergunta Exatamente Então se outros países Que também cresceram muito Como Japão Alemanha Por que aqueles dois povos Se beneficia Do seu trabalho E o nosso não Qual é o segredo? Nós precisamos tratar desse assunto E é isso que nós procuramos fazer Seja No nosso trabalho Conjunto com a música Como eu venho fazendo Com o meu trabalho de livreiro Su sabes bem Que a marca principal Do meu trabalho Nesses quase 40 anos Tem sido A qualidade Daquilo que eu comercializo Eu não leio Não vendo Um livro Que eu considero Que não vale a pena Ser lido É uma Muita coerência Tu sempre teve Fausto E assim O teu grupo musical Tu continuas com eles? Você continua atuando? Sim Vamos participar Desses projetos Agora em Canoas e Camacuã E a gente está Preparando um novo trabalho Hoje em dia Nem CD não se lança mais Uma coisa virtual Esse dia eu estava me dando conta Que se eu quiser escutar um CD Na minha casa Eu não consigo mais Porque o meu computador Já não vem com o negócio do CD É impressionante O CD é uma coisa recente E já está obsoleta É impressionante A velocidade do negócio Então Mas a gente vai gravar o trabalho Ainda se precisa gravar Para os outros ouvirem Mas vai ser colocado em plataformas Na internet Explica esse Rádio Web Buzina do Gasômetro Eu trouxe porque Em 2008 Nós fizemos a Rádio Web Buzina do Gasômetro Já que vocês são aqui Uma Rádio Web Nós fizemos a Rádio Web Buzina do Gasômetro E a ideia era Era A ideia não Aconteceu a ideia Foi aprovado pelo Fundo ProArte Esse projeto E nós fizemos a Rádio Web Era uma rádio Que além de rádio Ela tinha no site A possibilidade Dos artistas fazerem A sua página Dentro do site E nós tivemos Mais de 700 artistas De Porto Alegre E ela só tocava a música De Porto Alegre Nada contra as outras músicas Mas como a música De Porto Alegre Sempre faltou Espaço E ainda hoje O único que existe Ainda é a FM Cultura E agora aqui A Rádio Web Mas aí Essa rádio aconteceu Em 2008 E funcionou Durante um ano Com esse financiamento E depois A gente teve Que ir atrás De patrocínios E coisas Para custear Os custos Custear os custos Ficou meio redundante Mas aí fizemos Fizemos várias coisas Paralelas à rádio Fizemos programação musical Do Porto Alegre Durante vários anos Fizemos E fizemos Esse CD Aí em 2010 Que você está mostrando Não, esse aqui Vamos continuar Na rádio Só um pouquinho Esse CD Nós fizemos em 2010 Lançamos na Reitoria Lotada E tem 24 artistas Pode ver que tem Todo mundo aí Todo mundo não Mas tem bastante gente O Bebeto Alves Nelson Coelho de Castro Caco Xavier Tem de tudo São 24 Artistas Está em Pelotas Até onde A última notícia Que eu soube Então foi um CD E foi um lançamento Foi um super show coletivo Na reitoria da URGS O Otávio Segal Esse Otávio Segal É excelente Foi muito legal Essa experiência da Rádio Web Infelizmente Não conseguimos Ela durou Ainda além do primeiro ano Durou até Até dois mil e Sei lá quanto 2014 Eu acho Durou bastante Durou Durou bastante Eu fiz Inclusive Por conta da Usina do Gasômetro Eu fiz a Rádio Web Da Casa de Cultura Mário Quintana Ia lá e gravava Que a intenção Era Tocar nos corredores Da Casa de Cultura Sim, sim Mas não foi Não conseguiram Fizeram a Rádio Mas não conseguiram Botar as caixas de som Tecnicamente Isso é uma coisa Que às vezes A gente fica pensando Como é que uma pessoa Sem querer Me exaltar Mas para não falar De outros Que uma pessoa Sozinha Faz uma Rádio Web Funcionar E uma Casa de Cultura Mário Quintana Que o governo Não consegue botar Umas caixinhas de som Para funcionar A exigência Para funcionar Era isso Não deu certo É uma O investimento Em cultura É uma coisa triste Mas isso na administração Do GCE É isso na administração Do GCE Da Casa de Cultura Porque o GCE É uma pessoa Que ele viabiliza As coisas Não, não Não, não Não eram pessoas Eram pessoas legais Mas não fizeram Era o É, mas Não são os administradores Ali Falta Voltar de política Às vezes E a verba da cultura Desculpa Mas a verba da cultura É a primeira Que passam a mão É Tem que ficar um cara De plantão São dois problemas Assim A burocracia É um problema sério Sim Porque para tudo Você tem que Fazer Edital De concorrência Tem que fazer Tomara de preços Enfim Tem que estar No orçamento Tem que estar previsto No orçamento Então você tem que prever Um ano De antecedência Bom É necessário Para que haja Controle Mas ao mesmo tempo Tem essa Essa morosidade Que é normal Do setor público Normal e necessária Não vou Claro que sim Sim, sim Sim Inclusive as pessoas Acham que é só uma questão De menor preço Não é só uma questão De menor preço Também tem que ser De publicidade Quando você faz uma compra Você tem que anunciar Que vai fazer a compra Para que todos saibam Que você vai fazer aquela compra Claro Não se trata só de conseguir O menor preço Também é uma obrigação Que seja público mesmo Publicizado Antes De se fazer a compra Sim, senão pode ser embargado o processo Exatamente É uma questão democrática até Porque senão Fica muito fácil provar Que você fez o melhor preço E também tomar decisões Que não são as mais democráticas possíveis E além disso A verba que se dispõe É ridícula É ridícula É muito pouco É, meu Deus É um nosso Pouco É complicado Me diz uma coisa E vocês pretendem fazer shows Eu quero o contato Que vocês digam o contato de vocês Para as pessoas falarem com vocês Nós estamos trabalhando em parceria Com uma amiga nossa Que é a Kátia Kátia Silene Deve ter o telefone dela ali Ah, Kátia Silene É A Kátia, na verdade Embora não seja a avó Pode dizer Então a Kátia Contato com as avós Fale com Kátia Silene 992930550 992930550 Ótimo Também tem a nossa paginazinha ali no Facebook Que também serve para contatos Até alguma contagem já foi feita através da página Então, funcionou Sim, sim Mas a nossa disposição é cantar em tudo que é lugar Sim, sim Nós vamos na... Falaste Agora, no sábado, nós vamos cantar na fila de um cachorro quente Que é uma atividade comunitária lá na Vila Cref No Romulo De vez em quando a gente canta na estação do trem De vez em quando a gente canta na casa de um amigo, de uma amiga Pelo prazer de cantar coisas boas E para conversar Porque o nosso objetivo... O diálogo, não é? É A gente quer muito fazer com que as pessoas se dêem conta De que é possível romper as bolhas As bolhas que a gente está inserido e tal Além de possível, o necessário Ótimo E de tudo que a gente vai tentando isso Mas fazemos show também A tecnologia, sem dúvida nenhuma, é uma criação humana Que auxilia muito as nossas vidas ao longo do tempo No entanto, há determinados nós que precisam ser desfeitos Um deles é quando surge uma tecnologia nova Se abandona uma anterior Quando não há necessidade disso Pode ser utilizada ainda E uma... Quero dar um exemplo A questão do microfone Qual a necessidade, numa sala de aula De usar microfone Quantas e quantas vezes já me ofereceram em palestras por aí Um microfone E eu sempre digo às pessoas É dispensável o microfone Num lugar como esse Com esse número de pessoas Nós temos um problema sério de audição E um problema duplo Audição porque as pessoas estão ficando surdas Pelo uso excessivo da tecnologia De projeção da voz E o outro problema É a falta de atenção Que é uma outra questão E que é anterior Até mesmo Anterior ao rádio E nós precisamos Prestar atenção E buscar soluções Por que as pessoas falam E aquele que está Deve ouvir Ao invés de ouvir Já está preparando uma resposta Sem pensar Sobre a fala Do primeiro que falou Por quê? Geralmente Responde de forma zangada Sem sequer ter ouvido O que o primeiro falou Hoje mais do que nunca Com esse momento crítico Que vive o Brasil pós-golpe Tem sido muito presente Olha o arranca-rabo Que todos os dias se vê no Face Por exemplo Muita briga Pois é E sem necessidade E ninguém ganha com isso Só aumenta a confusão E nós queremos contribuir para isso Além da nossa música especificamente Também com as conversas que temos Como essa que estamos aqui Abertamente fazendo Muita coisa pode ser solucionada Seja Sem o uso da tecnologia De projeção da voz E Acima de tudo Quando prestamos atenção Naquilo Que os nossos interlocutores Podem nos apresentar Muitas vezes estão dizendo A mesma coisa que nós Mas nós não prestamos atenção E pensamos que é um inimigo Ou uma inimiga E isso precisa ser desfeito Por isso Tem uma música Uma composição lá Da década de 70 Que infelizmente Continua extremamente atual Fala Entre outras coisas Da falta de amor Fala Do problema Agora se chama Do idoso Não é? Que é um velho Como nós somos agora E quando foi composta Essa música Pelo alemão Éramos todos Jovens Na faixa dos 20 anos Então Essa é uma canção Que nós gostaríamos De apresentar aqui também Eu vou fazer o seguinte Se houver tempo Vai ter tempo sim Nós vamos nos organizar O Fausto vai dar A sua fala Para a gente terminar E nós vamos terminar Com essa música Primeiro vamos Dar uma rodada Final de despedidas Beleza Bom, eu queria agradecer O espaço aqui Da Rádio E.O. E queria convidar Todo mundo Para ir agora Comparecer No Teatro do Sesc No dia 29 Terça-feira Da semana que vem A partir das 20 horas Para ver lá O nosso festival Cidade Baixa Ver o documentário Cidade Baixa Som e Boemia E apreciar Os três shows musicais Da Elisa Meneghetti Do Zé da Terreira Que eu te trouxe o disco E do meu grupo Cidade Baixa E é isso Muito obrigado Sucesso, boa apresentação Que tenha bastante público É isso que a gente quer É isso, claro A gente faz para os outros Exatamente Para ser visto Claro Carlos Pois é Eu queria continuar A fala Pode continuar Depois a gente entra Com a música Até vamos agradecer A oportunidade Os ouvintes E tal Com música Que é mais legal Mas Isso que o Bolívar Estava falando A gente tem se esmerado Em evitar O uso de microfone Até agora Nós só se apresentamos Com microfone Em programas de rádio De televisão Daí, claro Precisa de microfone Mas Espero que um dia A gente precise Cantando para uma multidão Lá no estádio Cheio Então que a gente Tem um microfone Bem potente Mas Por enquanto Nós Estamos dispensando E de propósito Sim, sim É uma opção Até uma vez Teve um lugar Que a gente se apresentou O pessoal estava Montando som Nós não queremos som E a gente já conseguiu Cantar para mais de 100 pessoas Já teve duas ocasiões Que a gente se apresentou Para um público De mais de 100 pessoas E o resultado Foi excelente Porque As pessoas Têm que ficar atentas Ficaram mais atentas Do que se nós Tivéssemos usado O microfone Exato Eu sei Eu reconheço Isso evitou Evitou Aquelas conversas paralelas Sabe Enquanto Sim, sim Porque o Parece que o som está A projeção Prejudica de certa forma É E assim Bom Quem quer ouvir Ouve E em geral As pessoas Tem que ficar em silêncio Tem que ficar sem o celular Tem que respeitar São opções Vamos fazer então Essa Só uma última consideração Que eu me esqueci Ressaltar Que é a entrada franca Lá no dia 29 Muito bom Porque Entrada franca Era o nome Da atividade Que nós fazíamos Fizemos durante dois anos Na época Existia o nosso grupo Que se chamava Hora Extra É uma satisfação Ter vindo aqui No teu programa Janice E também conheceu O Fausto Eu já conhecia de nome Sim Porque ele falou No Gelson Inicialmente O Gelson É meu amigo Então já conhecia O teu nome O Gelson Apareceu Na cena musical Quando o nosso grupo Estava justamente Se desfazendo Mas eu quero Salientar Pedir a atenção De quem está nos ouvindo Ouçam o que nós vamos cantar Agora Reflitam Sobre essas palavras Por favor Olha no olho Dessa moça Que se passou Do teu lado Porque eu olhei O olho dela E fiquei apaixonado Se tu olhar Se tu olhar Meu irmão Com mais cuidado Tu vai ver que ela merece Como todas Teu amor Tu vai ver que ela merece Como todas Teu amor Vê se conversa Vê que ele merece Como todos Como todos Teu amor Tu vai ver que tu merece Como todos Teu amor A gente ama e dá vexame Falca, sanfona e bandeiro Festa de João Festa de Jane Festa do povo brasileiro Nós agradecemos a presença Do Fausto Prado Bolívar Almeida Do Carlos Moss Foi uma manhã tranquila Bonita Com músicas Sempre agrada a alma No nosso próximo programa Estaremos recebendo A diretoria da Associação Poemas A Flor da Pele E a Amanda Heltz Do Centro Histórico e Cultural Da Santa Casa Nós aguardamos vocês Com muita vontade De apresentar Coisas Boas Até a próxima Terça-feira E até lá É ou 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 Sapo que chama chuva E que diz que foi Não foi A mulher que pega Foi Se tem o traje De viúva Raposa que come uva Tem o dente Degotado Homem que faz machado Já pode chamar Ferreiro Nego do beijo Coveiro Tem o pé Aparentado Rádio 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 Web E ou Aqui se faz Aqui se faz